Pega a visão, pega a visão, se você me olhar, a minha mulher te mete a mão Pense numa mulher braba, é a minha Uai! Bluetooth, quando eu digo tá dizido, sai pra lá esquisita É a ciumenta, eu sou propriedade dela Eu já sei que minha gata larga o golpe de arrasar Melhor você não me olhar, melhor você não me olhar Minha gata é esquentada, mede o pau, sento me olhar Melhor você ir pra lá, melhor você ir pra lá Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô Gatinha, tu me enlouquece, esse corpo seu é show Ei, ei, ô, ô, ei, ô, ô É a mulher da minha vida, minha cabeça pirou Minha cabeça pirou, minha cabeça pirou, minha cabeça pirou Minha cabeça pirou, abro o carro, levo o banco pra te agradar Amor, essa nega é show, essa nega é show, essa nega é show, essa nega é show Levo você e meus braços, pois você é minha flor Você é meu, isso eu sei Sou a dona do pedaço e piriguete não tem vez Gostou, gostou, gostou Gostei Qualquer uma que se usa, eu atropelo de uma vez Quer que eu mostre? Então toma, toma, toma Quer meu macho? Então toma, 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 toma Com esse olhar feinho, ninguém se apaixona Atrás só tem o furinho, que a bunda foi pra lona E aí malocas do nosso agrado Galera, o que vocês acharam desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado galera, olha se gostou já vai deixando o seu like aí Porque o seu like fortalece o nosso trabalho por demais Sapeca o dedinho E outra galera, deixa aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo, hein malocas E deixa a sugestão pro próximo vídeo que a gente vai ler tudinho, paz É isso aí galera, olha, e se vocês quiserem trocar ideia com a gente no Instagram A oportunidade é essa, cabeças, ó É só chegar, a gente vai estar no Instagram agora E o nosso Instagram tá aqui, ó A gente tá agora no Instagram, chega lá, chama no direct e é tudo nosso Vamos lá? Febrão? Oxi Que viagem